Mas os ativos futuros agrícolas são excelentes, por exemplo, para vocês se protegerem de inflação. Enquanto muita gente fala assim, nossa, agora a inflação no Brasil está subindo. Gente, sabe o que é inflação? É a alta generalizada do nível de preços de vários consumos, vários ativos de consumo. Só que a inflação na minha casa, ela não é igual à inflação na casa de uma outra pessoa que mora em outra cidade, que tem outro estilo de vida. Então, a inflação, a gente tem um índice que, óbvio, a gente tem que se balizar por alguma coisa, tem que tirar a subjetividade dessa variação de um lugar para o outro. Mas pensa bem, se a gente tem petróleo subindo, que é a commodity mãe, que a gente chama, commodities energéticas. Então, via de regra é assim, petróleo engata uma direção e depois de um tempo as outras commodities vão naquela direção. Por quê? Porque muitos produtos que derivam do petróleo são usados para a produção agrícola, por exemplo. Então, a alta do preço do petróleo impacta na alta do preço de outras commodities, de outros tipos de commodities. E aí a gente tem a nossa, não vou dizer querida, mas a tal da inflação que está aí assombrando a economia mundial. E aí, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico do BGI, FUT. Vou colocar no zero. Vou colocar no semanal. Vou mostrar para vocês aqui de uma realidade não tão distante onde a negociação do BGI... Aqui está ajustado. Como é que faz para tirar o ajuste dos preços mesmo? Olha, gente, em 2019, 2020, a rouba era negociada ali abaixo dos 200 reais. Eu já negociei a rouba lá na casa dos 90 reais. Então, a gente está negociando a rouba hoje na casa dos 340. Isso é impacto de inflação. E aí as pessoas ficam assim, poxa, mas como que eu vou me proteger de inflação? Eu vou pegar um título de renda fixa, IPCA a mais, não sei o que, com vencimento para daqui a 7, 8, 9, 10 anos. Não estou falando que o produto de renda fixa é ruim, mas existe uma maneira muito diferente, o risco é diferente, mas é uma maneira muito mais simples de entender o impacto da inflação e de se proteger, e outra, de ganhar com ela. Se a inflação é o aumento de preço generalizado de vários produtos que são básicos, que são commodities, imagina você está, por exemplo, está com a sua carteira de ações ali, o Ibovespa pode estar apanhando? Pode estar apanhando. O dólar pode estar subindo para caramba? Pode estar subindo para caramba. Mas se você está comprado ali em dois, três contratinhos de boi gordo, por exemplo, e você pegou uma alta da Arroba, que seja lá no começo do ano passado, que foi ali de 285, e hoje o negócio está sendo negociado aí a 42 reais, eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu só vou pegar de leve aqui, ainda vou considerar 49 pontos, 49 reais, eu vou considerar 45 reais apenas, para a gente considerar que tenha tido custo aí no meio do caminho. Peguem suas calculadoras e façam a seguinte conta. Eu não sei se vai aparecer minha calculadora aí, porque eu compartilhei a janela. Não está aparecendo. Não está, né? Não sei se... Mas eu vou fazer a conta com a galera aqui, 45 vezes 330, porque cada contrato negocia 330 arrobas, tá, gente? 330 arrobas. Então, vocês vão multiplicar a cotação, a variação do preço do boi por 330, para vocês saberem qual é a variação financeira. Então, isso vai dar em um contrato, 14.850 reais, isso por baixo, já considerando que você já pagou todos os custos de rolagem, corretagem, emolumento, taxa de registro de bolsa, não sei o que, mas estou jogando o custo aí bem para cima, porque não dá isso daí tudo não, tá? Então, você ganhou aqui com um contrato de boi, só fazendo rolagem. Comprou, venceu, você compra o outro, zero a um, compra o outro, zero a um, compra o outro, e assim vai. Só rolando a tua posição comprada. São 14.850 reais em um contrato de boi gordo, sendo que a margem do boi está aproximadamente 8 mil reais. Então, isso é mais do que, é quase 200% em cima do seu capital investido ao longo de um ano, um ano e dois meses, foi ali, eu considerei dezembro até fevereiro de, dezembro 20 até fevereiro 22, dá um ano e dois meses. E assim, é quase 200% líquido em cima do teu capital investido. Ah, Marta, então com 8 mil reais eu posso comprar o boi e ficar só fazendo rolagem aí, porque a inflação... Gente, vamos lá, rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Primeira coisa que você tem que entender. Um ativo de renda fixa remunera diferente da renda variável, apresenta muito menos risco, porque ele apresenta muito menor possibilidade de retorno também. De toda forma, quando você tem uma noção melhor, nós que temos acesso ao mercado de derivativo, nós, eu e vocês que estamos aqui, temos noção do que que é um contrato futuro de boi, de milho, de café, café é uma inflação que todo mundo tá sentindo em casa. Eu tô sentindo muito, eu não sei vocês, vocês consomem muito. Roberto, você toma muito café na sua casa? Bastante. Aqui na Nelógica, é bastante. Cara, eu tomo muito café. E assim, eu sou muito fiel, porque eu lembro que eu pagava café pilão, era 8 reais meio quilo de café. Hoje eu pago 16, eu falo, meu Deus do céu, é 100% a mais que eu tô pagando, na mesma quantidade de café, mas eu não vou parar de tomar café. Então a gente sabe que é um produto que vai ser consumido, ele tem uma demanda inelástica. Depois eu comento um pouco melhor sobre o café pra vocês. Mas o bacana de vocês entenderem aqui sobre o ativo futuro em si, falando de commodities, é que nós que conhecemos a possibilidade de operar contratos futuros agrícolas e temos um cenário de inflação alta, nós temos a possibilidade não só de nos protegermos da inflação, no financeiro, como temos uma grande oportunidade de ganhar muita grana com isso. Eu não estou falando que é pra você pegar oito mil reais e enfiar no contrato de boi e ficar rolando pra frente, não. Isso tudo tem um estudo envolvido, beleza? E também eu nunca sugiro margem muito apertada, mas eu tô mostrando pra vocês uma realidade, né? O gráfico tá aí, vocês estão vendo o que aconteceu com o preço da rouba. A gente sabe como fazer esse churrasco que tá caro hoje em dia. Não é mesmo? Então é isso, minha gente. O Marcelo que mandou café, bebida oficial dos traders, realmente. Ah, mas é verdade. É assim, né? Você chega de manhã, você lê as notícias, você abre a tua plataforma e teu café tá ali na mão. O meu, pelo menos, tá assim. Eu até brinco com a galera que me acompanha de manhã, né? Preparem seus cafés devidamente aquecidos e ajeitem confortavelmente seus traseiros aí na cadeira porque a gente vai começar a estudar. E é bem isso, né? O café faz parte do nosso dia a dia. A carne também tem um público fiel, né? Quem come, quem gosta de comer carne não abre mão. Às vezes a gente reclama, a gente reclama, mas a gente pode ir pra uma proteína concorrente, ali a carne de frango que é um pouco mais barata, mas isso também impacta preço, né? De um e de outro, tanto de um quanto de outro. Então, entendendo um pouco desse cenário econômico, e gente, que nem precisa ser formado em economia, tá? Eu tô falando de economia doméstica, de sentir no bolso o impacto da compra do mês que você faz pra manter suas contas pagas e da comida dentro do prato em cima da mesa. É legal isso que tu falou, desculpa te interromper, mas também é palpável, né? Porque por mais que a gente esteja utilizando um instrumento no mercado, mas como tu falou, o café é o boi, né? Então, são coisas que estão mais ao nosso alcance, de certa forma, né? No nosso dia a dia. Exato, exatamente, porque muitas vezes a gente tá ali operando ações da Vale, da Gerdau, mas, gente, vocês têm contato direto aí com fábrica e vai lá olhar aços longos. Vou comprar um pedaço de aço longo hoje. Você não tem noção. Quem tem noção de preço disso, de compra e de venda desses ativos, é Vale, a Gerdau que vai lá processar aços longos pra fazer um carro, essas coisas todas. Como a tia agrícola tá muito mais presente no nosso dia a dia, Roberta, é exatamente isso. Então, a gente consegue ter mais noção de realidade do que que tá acontecendo. Entendendo isso, é muito mais tranquilo você entender pra que lado tá indo aquele ativo e comprar com o sentimento de que a sua análise fundamentalista, empírica, ela tem valor também. Além disso, você abre uma plataforma que te dá um monte de ferramenta de estudo pra você apoiar melhor ali os teus estudos e a tua tomada de decisão e boletar o ativo. de estudo e a tua tomada de estudo e a tua tomada e a tua tomada